5, 4, 3, 2, 1, foi. Guys, amanhã o jogo do Flamengo é 7 e meia ou 9 e meia? Acho que é 9 e meia, né? 7 e meia? 8 e meia? 8 e meia? Vamos ver se ele vai forrar aqui na... Saulo Mini! Olha o Diego, é verdade, ganhei meu sub hoje, tá vendo? Obrigado pelo sub e arroba Kairos. Quem ganhou o sub aí agradece o Kairos, velho. Quem ganhou o sub de presente do Kairos aí... Aí, ó... Kairos, quantos DM já chegaram pra você em 2 minutos? 21! 21! Não, cara, usou nada. Vou focar dezembrão, último mês do ano, focar em fazer live pra caralho. Irmão, esse mês de dezembro eu quero bater recorde de live... Não, não dá pra bater meu recorde de live, não. Teve um mês que eu fiz 360 horas de live. Teve um mês que eu bati 400 horas de live, não. Record não dá, mas eu quero fazer live pra caralho. Deixa eu dar uma olhada nos provérbios. 87, 89, 87, 97, 96, 97. Agora 4 no modo rápido. 98, 98, 98, 99, 99, 99, 1. Mano, aqui nós já gastou Toda a chance, não? E, pô Vem um 99,3 99,1 99,2, sei lá Caralho, acabou de ganhar uma luva De 300 dólares Com 5,1% De chance Que profitaço, hein, irmão Parabéns Mano, eu queria ganhar uma M9 Gama Doppler, velho Assim à toa 99,2 92, cadê? Porra, a Saulo Mini Tá dura Um inscrito ganhou a M9 hoje No comecinho da live Será que só paga a M9 no comecinho da live, velho? Pagou uma M9 de tarde também Sustenta que paga Sustenta que paga, velho É isso que eu tô falando Sustenta que paga, velho Vamos Essa luva não está disponível Deixa eu ver O que ele tem no inventário Ah, ele falou mesmo Que ganhou ontem a Freehand E uma luva, né? Deixa eu ver aqui, ó Ele já tem duas facas Só que eu acho que dá pra pegar uma faca pra ele Marbolada, né? Fala aí pra mim o que tu quer Se tu quiser tem uma Marble Fade aqui também Uma luva Mas vamos continuar na Saulo Mini Já deu 70 dólares de lucro mesmo Vamos, sustenta Dá pra pagar mais suminha, cara Ou aqui já foi Já tá legal Valeu Tipo, profitou Tipo, profitou Não pagou, velho Bom, guys Depositamos 200 Saímos com 273 Dá pra pegar uma faca Legal Dá pra pegar uma faca Bem legal aqui pra ele Uma Flip Casey Hardened Com bastante azul É dream demais, hein? Ah lá, velho Flipizada Casey Hardened Ai, que good, mano Deu bom Deu bom Deu bom Desse gol Ponto, né? De cupom Sonho Ganhamos uma faca Casey Hardened Pro inscrito Será que vem Blue Jam? Essa faquinha vale a bagatela De 363 dólares Mil setecentos e sessenta e oito reais Mil setecentos e sessenta e oito E será que vem Blue Jam? Olha o nome chinês aqui God, God, God Que linda, velho Playside Playside Float 033 Caralho Que faquinha Show de bola Tem bastante azul Não é aquele azul junto Grudado, né? É aquele famoso Pattern Blaze Jam, né? Que seria bastante azul Porém azul espalhado Pela faca Não é aquele azul Grudado Que seria aquela Blue Jamzinha Tipo essa daqui Assim, ó Daqui é uma Blue Jamzinha, ó Aquele azul junto Aquele azul vivo Aquele dali não Aquele dali é um azul Meio que espalhado É o azul pau e bolas Muito legal mesmo Parabéns, irmão Espero que você tenha gostado CSGO.net Cupom SONHO 200 dólares Virou 300 Lá vai pedrada Dólares 1.700 E alguma coisa reais 35% de bônus Do seu depósito No CSGO.net Fechou? Cupom SONHO É nóis, meus lindos Tamo junto